Dia 12, abertura, nós temos o Vitor e Gabriel e o DJ Pietro Bale, que seriam no Caio Banas. E na Praça de Eventos, dia 13, nós temos o Show Nacional, duas noites com o GDO do Forró. No sábado, abertura, dia 13, com o GDO e o encerramento da mesma noite com o Marcelo e banda. E no domingo, o GDO do Forró e o Lucas Cruz e o Folharada. E pra fechar com o Chave de Ouro na segunda, nós temos o Teto Fernandes e Top Banda. Esse show vai ser na Praça de Eventos, na praia, onde começou o Carna Camacho, é o nono Carna Camacho. E ele voltou à origem dele, que é ali, aquele local onde foi feito o Réveillon, onde nós tínhamos mais de 30 mil pessoas nessa virada de ano. Então volta a ser o nono Carna Camacho naquele local. Com certeza vai ser um grande carnaval esse ano. O Poco Verde vai ter uma concentração na segunda-feira, dia 15, na sede da Cave, que era o antigo Papos e Trago. A partir das 11 horas, a gente vai ter uma churrascada. A pessoa que adquiriu o Abadá, um precinho simbólico mesmo, 10 reais, vai fazer uma concentração na sede, com trio elétrico e tudo. E a partir das 17 horas, a gente vai desce lá na avenida ali, fazer o retorno, uns 4, 5 quarteirão no Camacho, com o Bloco Verde. E esse ano também temos mais os bonecos gigantes de Jaguaruna, que é da cultura ali de Jaguaruna. Botar os bonecos junto no Bloco Verde vai ser uma coisa muito bonita. A gente vai colorir a avenida mesmo. Convida a galera, os foliões que gostam da Praia do Camacho, que a gente está esperando de braços abertos.